Carro Mendes, agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu estou na Casa das Máquinas, aliás, estou na nova loja da Casa das Máquinas, você precisa vir para a Casa das Máquinas, as melhores motocicletas estão aqui, vale a pena, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Casa das Máquinas, esta Honda CB300R, esta é uma Limited 2014, vem com partida elétrica, mais injeção eletrônica, por 10.900, apenas 10.900, agora olha só esta Honda da Super Oferta, Yamaha XJ6, é uma 2015, está impecável, por 27.500, apenas 27.500, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da nova loja da Casa das Máquinas, na Marquês de Olinda, com as melhores motocicletas para você, olha esta outra Super Oferta, Honda XR300, esta é uma 2014, por 13.500, apenas 13.500, agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você, esta BMW F800, é uma GS Adventure 2015, com controle de tração mais ABS, por 38.900, apenas 38.900, então quer comprar uma máquina, quer fazer um grande negócio? vem para cá, vem para a Casa das Máquinas, que tem as melhores ofertas, esperando por você!